Dessa vez você não precisa enrolar ela toda ou não, tá? Só bota ela no escoço. Deixa eu botar ela aqui. Cai. Não entra em fônico se acorda, segura. Não tá confortável. Nem pra você, nem pra ela. Pronto. Tá ótimo se ela ficar assim. Ó, melhor que eu poderia. Ela já vai parar. Pode? Você tem que acostumar aí. Vai ser ajeitado pra você acostumar. Essa é menor. Você tem que treinar com jibóia. Se tiver aqui, se não tiver colado algum no calo, vai pegando as jibóias. Entendeu? Vai dormore não. Vai pegando. Deixa eu falar. Ai, não. Vou botar. E aí, cara. Sim. É o almoço. A gente tem o de cátio, né? O sol. E o açúcar também? Vai colher isso aí. Vamos lá. Então, vou tirar aqui. E aí, eu vou tirar aqui. Está apertando? Não! O que está acontecendo? Está te incomodando ou você fala? Não, pode não. Está bom. Não vem atrás de mim, não. Tataí, cara. Tataí. Tataí, deixa a graça. Aí tem o que derrubou. Tataí, deixa a graça. Tataí, deixa a graça. T Holy Spirit... Tataí, deixa a graça. Tataí, deixa a graça. Tataí, deixa a graça. Tataí, deixa até a graça. Tataí, ainda tem que ver. A pessoa não tá uma merda pra colher. Tô colhendo. Tô todo energado. Aí passa a B, qual é a B, caudal? Caudal ventral ou a mesma coxigiana ventral. É um lugar que você colheria, não a vaca. Na coxa de uma vaca. Repara que a técnica é um pouco diferente porque o que eu faço? Eu deito a seringa pro bisel ficar banhado pelo leito vascular. Tá bom, já. Chega. Tá bom, já. Saindo de ralo, né? Não, é porque veio com um pouco de líquido. Tá? Porque a medula vai um pouco mais... Então, tá, segura aqui pra mim. Aperta. Tá, faz uma esposa aqui. O resultado aqui ali. Olha. E aí, tá, faz uma esposa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.